Banco de timbre secreto no Roland Goquins. É isso mesmo que você ouviu. Por incrível que pareça, eu mesmo passei um bom tempo sem saber que o Roland Goquins tinha mais do que aqueles timbres que já veio configurado de fábrica. E muitas pessoas até hoje não sabem disso. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo para ajudar mais pessoas a descobrir essa funcionalidade de abrir esse banco de timbres no teclado Roland Goquins. Se você já curtiu o assunto, deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal para não perder nada e vamos para o vídeo. Então vamos lá, vou te mostrar agora como que funciona essa questão do banco secreto de timbres aqui do Roland Goquins. A gente está no timbre 1 de piano aqui, do banco primário aqui, que vem já configurado. Então eu vou subir os timbres aqui agora para ver quantos timbres tem. Repare que chega no 38, ele para. Então se o seu só vai até o 38, é porque você ainda não ativou esse segundo banco de timbres. E para ativar, você vem aqui em settings. Aí você vai apertar settings de novo até aparecer a opção GM2. que é essa daqui. Você pode ver que aqui está em off. Então eu vou no botão de mais e vou mudar para 1. Então GM2 Tony, você coloca em 1. Quando você voltar, aí agora você pode fazer o teste. Vamos testar, vamos ver se vai até o 38 só. Está chegando no 38. Olha, 38, 39. Olha, passamos agora a ter um banco de timbres, que é o GM2. E aqui você tem outros tipos de piano. Inclusive eu prefiro usar os pianos elétricos, o E-piano aqui do GM2. Olha que bonito. E se você tiver interesse de estudar comigo, o teclado do zero até o mais avançado, eu vou deixar o link do meu curso Poder das Teclas aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, visita o site, conheça o curso, tire suas dúvidas e faça a sua inscrição. Começa a estudar ainda hoje. Tenho certeza que você vai gostar e vai ser um prazer poder te ajudar. E é isso, um vídeo bem rápido mesmo. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, porque isso fortalece demais o canal. E um forte abraço. Até o próximo vídeo.